o Warren não recua diante do desafio assim como não muda a cada nova moda que surge nem torna suas ideias imutáveis ele tem a flexibilidade para se adaptar nas suas ideias, como desenvolvimento das suas ideias, o que é diferente de ceder ao modismo eu acho que isso é o grande ponto aqui que a gente tem que ter atenção, então não é ser inflexível, mas não é ir para a moda, então essa questão da modinha, do mercado vocês tem que entender o seguinte, não pode ser a oferta que define o que vocês vão investir entendeu? Se você tem uma premissa de investimento e aí aparece uma oferta nova de um produto financeiro novo de uma coisa mágica, promissora e tal, é isso que vai fazer você investir ou é a sua premissa? porque senão você não está sendo de fato um investidor você está só respondendo a impulsos de marketing, porque o mercado financeiro vende produtos como a loja de roupa como a loja a empresa de calçados como tudo, como a empresa de celular, todas vendem então você está cedendo ao impulso da oferta que é feita ou você tem um processo de investimento? então quando a gente fala isso a gente tem que entender que o produto, assim como a ação no caso da renda variável, o produto de investimento, ele é a última coisa que eu vou saber então não é porque eu recebo uma oferta de um produto que eu vou ter que comprar esse produto não, isso é um esforço de venda isso não é um esforço necessariamente de adequação a você então se você tem a sua premissa de escolha de ações não é porque e essa premissa por exemplo tem determinados critérios não é porque uma determinada empresa resolveu fazer um IPO agora que você tem que sair correndo e investir nela porque não você pode investir daqui a 5 anos qual o problema? quando ela entrar dentro das suas premissas